Olá pessoal tudo bom com vocês pessoal pessoal aqui a continuação do grupo aqui pessoal já fizeram muita coisa aqui pessoal já agradearam aqui tudinho pessoal tá vendo aí aqui do colégio aqui pessoal tá vendo aí eles estão pulindo ali o chão pessoal vou mostrar vocês hoje tudo passo a passo olha pessoal do quad vamos lá no canal do YouTube que o vídeo tá todo completo lá pessoal no canal do Laércio de Zizê vamos lá no canal de YouTube eu vou mostrar tudo aqui a vocês tá ok pessoal de aquele likezinho e se inscreva lá no canal de YouTube pessoal agora vou gravar o colégio aqui pessoal vamos lá no canal de YouTube que eu vou deixar o vídeo todo completo lá tá ok valeu pessoal obrigado mesmo se inscreva lá no canal de YouTube pessoal no canal do Laércio de Zizê pessoal de uma ajudinha lá valeu